Bom dia, amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Cristina Nardi, estou aqui com vocês mais uma vez para continuar o estudo do livro O Principiante Espírita, ou a segunda parte, que é a segunda parte do livro O que é o Espiritismo. E estamos todos juntos pelo Facebook, pelo Youtube e pela rádio do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. É um prazer estar com vocês. Muito boa noite e que Deus abençoe a todos. Vou fazer uma prece para iniciarmos o programa. Pai de infinita bondade, entregamos o nosso trabalho a Ti, que ele dê frutos de muita reflexão para os nossos Espíritos, para que nós possamos adentrar com mais profundidade a doutrina espírita e aos Teus ensinamentos, as Tuas leis divinas. Abençoe a todos que estão nos assistindo e que assim seja. Graças a Deus! Amigos, no programa passado, eu terminei no item 98 do livro O Principiante Espírita e hoje eu vou começar com o 99. Dois processos podem servir para fixar as ideias sobre as questões duvidosas. O primeiro é passar todas as comunicações pelo exame severo da razão, do bom senso e da lógica. É recomendação que fazem todos os bons Espíritos e que os maus se abstêm de fazer, pois sabem não ter senão a perder com esse exame sério. Por isso evitam a discussão e querem ser acreditados sob palavra. O segundo critério da verdade está na concordância do ensino. Se vocês assistiram no último programa, este item está no subcapítulo aqui que se chama Contradições. Então, aqui o Kardec está nos explicando uma coisa que ele fala com muita frequência nos livros básicos, que é a necessidade que nós temos de averiguarmos as comunicações, fazemos um exame muito sério mesmo das comunicações mediúnicas, para verificarmos o bom senso, a lógica, qual a pretensão dos Espíritos que estão se comunicando e não nos deixarmos enganar por Espíritos mistificadores, por Espíritos que não querem nos trazer uma mensagem bem, o que eu poderia dizer, uma mensagem clara, objetiva, ou que não tem a intenção de nos enganar, que não tem a intenção de nos trazer nenhum mal para a nossa vida. Porque tem muitas pessoas que se deixam enganar e ficam até obsediadas quando essas mensagens são dadas por Espíritos mistificadores, que acabam até às vezes por fasciná-las e o médium fica totalmente enganado com esse tipo de mensagem. Eu trouxe para vocês aqui do capítulo 27 do Livro dos Médiuns, o item 301, sub-item 4º. As contradições mesmo aparentes podem lançar dúvidas no espírito de algumas pessoas. Que meio de verificação se pode ter para conhecer a verdade? Para se discernir do erro a verdade, preciso-se faz que essas respostas sejam aprofundadas e meditadas longa e seriamente. É um estudo completo a fazer-se. Para isso é necessário tempo como para estudar todas as coisas. Estudai, comparai, aprofundai. Incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade só a esse preço se obtém. Como quererias chegar à verdade quando tudo interpretais segundo as vossas ideias acanhadas, que no entanto tomais por grandes ideias? Longe, porém, não está o dia em que o ensino dos espíritos será por toda parte uniforme, assim nas minúcias como nos pontos principais. A missão deles é destruir o erro, mas isso não se pode efetuar se não gradativamente. Ou seja, a questão de os espíritos nos enganarem ou não está mais ligado à nossa própria conduta ao examinarmos estes ensinamentos que nos são dados. Aqui no item 99, Kardec continua. Sendo o mesmo princípio ensinado em diversos pontos por espíritos diferentes e médiuns que uns aos outros não se conheçam e não se achem sob as mesmas influências, pode-se concluir que ele está mais próximo da verdade do que aquele que provém de uma única fonte e é contradito pela maioria. Foi esse, inclusive, o método que Kardec utilizou. Na verdade, ele colacionou as mensagens mediúnicas de várias partes do mundo, vários centros espíritas, médiuns diferentes. Foi assim que ele conseguiu obter uma mensagem mais objetiva e mais coerente, porque ele realmente examinou todas essas mensagens ponto a ponto, como faz uma pessoa que realmente quer saber a verdade, não quer ser enganada. E aqui também eu trouxe um trecho da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. está dentro do item 2, Autoridade da Doutrina Espírita. O primeiro controle é sem contradita o da razão, ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos. Toda teoria em contradição manifesta com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui, com qualquer nome respeitável que esteja assinada, deve ser rejeitada. Mas esse controle é incompleto em muitos casos, em consequência da insuficiência de luzes de certas pessoas e da tendência de muitos em tomar seu próprio julgamento por único árbitro da verdade. Em semelhante caso, o que fazem os homens que não têm em si mesmos uma confiança absoluta? Eles tomam o conselho de maior número e a opinião da maioria é seu guia. Assim deve ser com respeito aos ensinamentos dos espíritos, que nos fornecem eles mesmos os meios de controle. A concordância no ensinamento dos espíritos é, pois, o melhor controle. Mas é preciso ainda que ela ocorra em certas condições. A menos segura de todas é quando o próprio médium interroga vários espíritos sobre um ponto duvidoso. É bem evidente que, se está sob o império de uma obsessão ou se relaciona com um espírito enganador, esse espírito pode lhe dizer a mesma coisa sob nomes diferentes. Não há uma garantia suficiente na conformidade que se pode obter pelos médiums de um único centro, porque eles podem sofrer a mesma influência. A garantia única, séria, do ensinamento dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente por intermédio de um grande número de médiums estranhos uns aos outros em diversos lugares. concebe-se que não se trata aqui de comunicações relativas a interesses secundários, mas da que se prendem aos próprios princípios da doutrina. A experiência prova que, quando um princípio novo deve receber sua solução, ele é ensinado espontaneamente sobre diferentes pontos ao mesmo tempo e de maneira idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Se, pois, aprasa um espírito formular um sistema excêntrico, baseado sobre suas próprias ideias e fora da verdade, pode-se estar certo que esse sistema ficará circunscrito e cairá diante da unanimidade das instruções dadas por toda a parte. Aliures, como já se tem disso vários exemplos. Foi essa unanimidade que fez cair todos os sistemas parciais que despontaram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava os fenômenos à sua maneira e antes que se conhecessem as leis que regem as relações do mundo visível e do mundo invisível. Então, Kardec foi muito criterioso, realmente ele usou esse método e nós trouxemos para dentro dos Centros Espíritas esse princípio, fazendo com que os grupos mediúnicos não fossem formados apenas pelos médiuns comunicantes. Temos também os dirigentes, os médiuns de apoio, todo um grupo sob a supervisão de uma pessoa mais experiente e que todos podem ali exercer essa fiscalização sobre o conteúdo das mensagens mediúnicas que esses médiuns estão transmitindo. Ou seja, a verdade, ela não é absoluta, porém passando por um critério da razão, por um estudo prévio da doutrina que já nos dá uma base muito boa a respeito das características dos Espíritos que tentam nos mistificar. Então, é através desse controle que se chega a um denominador comum se aquela mensagem pode servir ou não de apoio para os nossos estudos para a evolução, então, dessa doutrina que foi categorizada por Allan Kardec e que nos dias atuais continuam sendo estudados pelas obras básicas que ele lançou no século XIX e que nós estamos a cada dia aprendendo um pouquinho mais através das inúmeras informações que os Espíritos têm nos trazido através de mediunidades abençoadas que nós temos que servem também como subsídios de uma forma complementar a obra de Allan Kardec e vai nos dando subsídios para continuar crescendo dentro da nossa doutrina. Agora eu vou passar para o item 100. O item 100 ele está dentro do subcapítulo aqui Consequências do Espiritismo. É um item muito longo então eu dividi esse item 100 em cinco partes para poder dar assim uma falar com vocês de uma forma mais racional porque é impossível ler o texto inteiro e fazer comentários porque vocês nem lembrariam o que eu li no princípio nem eu mesma se eu chegasse ao final desse desse item. Então começando o que eu denominei item 1 aqui do item 100 Ante a incerteza das revelações feitas pelos Espíritos indagarão de que serve pois o estudo do Espiritismo serve para provar materialmente a existência do mundo espiritual O mundo espiritual sendo constituído pelas almas daqueles que viveram resulta daí a prova da existência da alma e da sua sobrevivência ao corpo. Então aqui nós temos que hoje muitos cientistas já pesquisam a respeito do Espírito da sobrevivência do Espírito à morte pesquisam também as cirurgias espirituais as crianças que relatam memórias de vidas passadas então tem toda uma estrutura aí que não é muito conhecida mas que sim hoje a ciência se preocupa em provar materialmente a existência do mundo espiritual e ainda que não tenha conseguido uma prova definitiva porque os Espíritos são invisíveis fica mais é difícil não se pode dizer que os métodos que são utilizados para essas pesquisas não sejam científicos ciência ela não é ligada só às coisas materiais ela tem também outros métodos e temos aí todas as ciências que estudam a mente que são a psicologia a psiquiatria que não tem um método material para mensurar todos os fenômenos da mente e mesmo assim são consideradas ciências não é então o o espiritismo ele veio para para provar a existência do mundo espiritual e nós temos sim essas provas só de lembrarmos dos casos de experiência de quase morte que as pessoas relatam lembranças daquele momento que elas estiveram cientificamente mortas que não havia mais batimentos cardíacos que elas se lembram de estarem acima dos corpos verificando todos os movimentos dos médicos das enfermeiras há relatos de uma pessoa que relatou inclusive que viu quando um médico trombou numa mesa daquelas onde são onde ficam os instrumentos cirúrgicos e fez um grande barulho na sala ou seja uma pessoa que estava aparentemente morta ali ela não teria condições de recordar tudo isso e tem pesquisa sim tem pessoas no Reino Unido nos Estados Unidos fazendo pesquisas eles tentam colocar placas nos hospitais estão fazendo convênios com os hospitais para estudar esses fenômenos de quase mortos placas placas assim que apenas um espírito que está acima poderia enxergá-las eu não sei exatamente como são essas placas mas eles estão criando alguns métodos para chegar a um denominador comum quanto a prova da existência dos espíritos e isso para nós que somos espíritas é maravilhoso nós temos que torcer para que a ciência se encarregue de pesquisar isso cada vez mais para que assim nós tenhamos além de todo o nosso estudo da doutrina uma prova material de tudo que nós estudamos dentro do espiritismo agora o segundo trecho do item 100 as almas que se manifestam revelam alegrias ou sofrimentos de acordo como entregaram o tempo de vida na terra daí a prova das penas e recompensas futuras mostrando-nos seu estado e situação as almas ou espíritos corrigem as ideias falsas que faziam da vida futura e sobretudo da natureza e duração das penas passando assim do estado de teoria vaga e incerta ao de fato adquirido e positivo a vida futura desperta a necessidade de trabalhar se o mais possível durante a existência presente que é tão curta em proveito da vida futura que é infinita imaginemos imaginemos que um homem de 20 anos adquira a certeza de morrer aos 25 que fará nestes 5 anos que lhe restam trabalhará para o futuro evidentemente não procurará gozar quanto possa crendo ser uma tolice impor-se fadigas e privações sem proveito se contudo tiver a certeza de viver até os 80 anos sua conduta será outra porque compreenderá a necessidade de sacrificar alguns momentos do descanso presente para segurar o descanso futuro durante longos anos o mesmo se passa com o que tem certeza da vida futura a dúvida cerca deste ponto conduz naturalmente a tudo imolar aos gozos presentes e daí emprestar-se exagerada importância aos bens terrenos então aqui o Kardec vem nos falar das penas e recompensas futuras nós temos todo um um capítulo dentro do livro dos espíritos que é o capítulo 2 da parte 4 das penas e gozos futuros que vai da questão 958 a 1009 do livro dos espíritos caso vocês queiram seria excelente que vocês lessem todas essas questões aliás lessem todo o livro dos espíritos né então nós temos uma postura ele está dizendo aqui que a postura ela muda de acordo com a crença a convicção da pessoa acerca do futuro né ou seja se uma pessoa é materialista e não acredita que ela tem uma vida espiritual futura ela vai agir de uma determinada maneira pegando-se mais a parte material a parte que física né material só vai se preocupar com bens materiais sexo compras se tem casa se não tem carros cada vez melhores celulares cada vez melhores e a pessoa que tem uma preocupação e acredita nessa vida futura ela vai agir de uma forma diferenciada ela vai sim procurar ter se afastar do materialismo e se aproximar dos valores espirituais então eu trouxe para vocês alguns algumas questões do livro dos espíritos para a gente estudar um pouquinho essa parte dos gozos futuros né na questão 965 Kardec pergunta as penas e os gozos futuros da alma após a morte tem algo de material e os espíritos respondem não podem ser materiais uma vez que a alma não é material o bom senso o diz essas penas e esses gozos nada tem de carnal e no entanto são mil vezes mais intensos do que os que sentis na terra porque o espírito uma vez livre é mais sensível a matéria não mais embota suas sensações ou seja aquela pessoa que se deixou enganar pela parte material que pensa que vai morrer fisicamente e nada mais existirá qual não vai ser a sua surpresa ao se deparar com o mundo espiritual com outros espíritos e com realidades que ela vai poder perceber de acordo com a evolução do seu próprio espírito não é? que a pessoa ela enxerga por fora meio o que ela tem por dentro então se uma pessoa foi extremamente materialista foi uma pessoa que não soube se portar na vida presente ela não vai encontrar um bom reflexo disso no mundo espiritual e a sua sensibilidade vai ser muito maior do que quando ela estava encarnada ou seja o sofrimento que ela vai encarar vai ser muitas vezes maior do que o que ela pensava que sofria encarnado porque as sensações são mais vibrantes mais intensas aí na questão 967 Kardec pergunta em que consiste a felicidade dos bons espíritos em conhecer todas as coisas não ter ódio despeito inveja ambição nenhuma das paixões que fazem a infelicidade dos homens o amor que os une é para os espíritos a fonte de uma felicidade suprema eles não têm as necessidades os sofrimentos tampouco as angústias da vida material são felizes pelo bem que fazem contudo a felicidade dos espíritos é sempre proporcional a sua elevação é bem verdade que só os espíritos puros gozam da felicidade suprema mas nem todos os outros são infelizes entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus nos quais os gozos são relativos ao estado moral aqueles que estão suficientemente adiantados compreendem a felicidade dos que os precederam e aspiram a alcançá-la mas isso é para eles motivo de emulação e não de ciúme sabem que depende deles atingi-la e trabalham com este intuito mas com a serenidade da consciência tranquila e sentem-se felizes por não ter de sofrer o que sofrem os maus então quando um espírito ele é mais elevado ele primeiro ele vai ele pode até se sentir feliz mas ele vai sempre se preocupar com aqueles que ainda estão em estado de sofrimento e ele vai ter aquele espírito de serviço que Jesus falava estar sempre à disposição do próximo para ajudá-lo a romper esses pensamentos que nos prendem tanto a materialidade tanto aqui no mundo físico como no mundo espiritual e isso eles fazem com muita alegria e com muito prazer porque é o trabalho deles e eles não trabalham porque eles são obrigados mas sim porque os seus valores são já mais elevados e eles estão então em condições de terem essa conduta irrepreensível depois depois na questão 969 o Kardec pergunta o que se deve entender quando dizem que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe entoar louvores é uma alegoria que mostra a consciência que tem das perfeições de Deus pois o veem e compreendem mas como tantas outras não se deve tomá-la ao pé da letra tudo na natureza desde o grão de areia canta isto é proclama a glória a sabedoria e a bondade de Deus mas não pense que os espíritos bem-aventurados estejam num estado de contemplação por toda a eternidade porque isso seria uma felicidade estúpida e monótona além de egoísta pois sua existência seria de uma inutilidade sem fim eles estão isentos das tribulações da existência corporal o que já é um gozo além disso como dissemos eles conhecem e sabem todas as coisas entregam de maneira proveitosa a inteligência que adquiriram para ajudar no progresso de outros espíritos esta é sua ocupação e ao mesmo tempo um prazer é o que eu dizia antes é que os espíritos mais evoluídos eles se empenham em ajudar aqueles que estão num patamar inferior por isso que nós podemos nos sentir privilegiados porque nós sabemos que sempre haverão espíritos que são mais evoluídos que nós cuidando para que nós não resvalemos no caminho do erro e possamos revigorar reformar os nossos conceitos nossos pensamentos para assim nos tornarmos pessoas melhores depois no questão 970 em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores são tão variados quanto as causas que os produziram e são proporcionais ao grau de inferioridade assim como os prazeres são proporcionais ao grau de superioridade podem ser resumidos da seguinte forma cobiçar tudo o que lhes falta para serem felizes e tudo o que não podem obter ver a felicidade e não poder alcançá-la pesar ciúme raiva desespero decorrentes de tudo o que os impede de ser felizes remorso ansiedade moral indefinível tem o desejo de todos os gozos mas não podem satisfazê-los e nisto consiste a sua tortura ou seja os espíritos inferiores eles levarão para a vida espiritual essa mesma condição eu trouxe aqui dois exemplos dois ou três exemplos que estão aqui no livro no mundo maior e no livro missionários da luz sobre o que esses espíritos inferiores sofrem no mundo espiritual o primeiro se liga a uma situação que aconteceu na casa noturna onde as pessoas iam com intenções não muito boas a multidão de entidades conturbadas e viciosas que aí se movia era enorme os dançarinos não bailavam sós mas inconscientemente correspondiam no ritmo assodado da música inferior a ridículos gestos dos companheiros irresponsáveis que eles eram invisíveis atitudes simiescas surdiam aqui e ali de quando em quando gritos histéricos feriam o ar aqui eu trouxe também uma explicação do orientador de André Luiz o Calderaro para que vocês vejam que não é a dança que é o problema ele fala o ato de dançar pode ser tão santificado como o ato de orar pois a alegria legítima é sublime herança de Deus aqui porém o quadro é diverso o bailado e o prazer nesta casa significam declarado retorno aos estados primitivos do ser com iniludíveis agravantes de viciação dos sentidos observamos neste recinto homens e mulheres dotados de alto raciocínio mas assumindo atitudes de que muitos símios talvez se pejassem ou seja são as atitudes mais baixas que se pode esperar de um ser humano de degradação moral dentro de um ambiente de uma casa noturna não se está falando da dança em si porque Deus ele nos incentiva a alegria então o que todos nós sabemos a música a dança ela alegra o nosso coração mas depende em que circunstâncias e de que maneira que nós estamos fazendo isso nós vemos por aí alguns bailes de funk por exemplo não estou falando mal da música do funk por favor não é isso mas por exemplo eu já vi cenas de reportagens que as meninas elas com os rapazes eles fazem ali um ato sexual no meio de todo todo o povo que está dançando enquanto dançam ou seja um desregramento das atitudes morais é isso que Calderaro aqui está explicando certo o segundo exemplo também está aqui no livro o mundo maior que é do álcool do abuso do álcool Antídio doente desventurado a despeito das condições precárias reclamava um copinho sempre mais um copinho que um rapaz de serviço trazia obediente tremiam-lhe os membros denunciando-lhe o abatimento auge do suor lhe escorria da fronte e de vez em quando desferia gritos de terror selvagem em derredor quatro entidades embrutecidas submetiam-no aos seus desejos empolgavam-lhe a organização fisiológica alternadamente uma a uma revezando-se para experimentar a absorção das emanações alcoólicas no que sentiam singular prazer apossavam-se particularmente da estrada gástrica inalando a bebida a volatizar-se da cárdia ao piloro que são pequena abertura que faz a comunicação entre o estômago e o duodeno e um orifício que permite a passagem do conteúdo do esôfago pro estômago ou seja os espíritos são tão inferiores que eles continuam mantendo o desejo de beber e de também em atos sexuais depravados não estou falando do ato sexual entre cônjuges um ato sagrado que é permitido por Deus se ele criou o nosso corpo preparado para o sexo para a reprodução é uma bênção mas aquele sexo depravado ele sempre está acompanhado de espíritos desse nível inferiores né aqui no missionários da luz eu trouxe o exemplo de um matadouro matadouro de bovinos André Luiz fala minha surpresa não tinha limites porque observei a atitude de vigilância assumida pelo meu orientador que penetrou firmemente a larga porta de entrada pelas vibrações ambientes reconheci que o lugar era dos mais desagradáveis que conhecer até então em minha nova fase de esforço espiritual seguindo Alexandre de muito perto via numerosos grupos de entidades francamente inferiores que se alojavam aqui e ali diante do local em que se processava a matança dos bovinos percebi um quadro estarrecedor grande número de desencarnados em lastimáveis condições atirava-se aos borbotões de sangue vivo como se procurassem beber o líquido em sede devoradora Alexandre percebeu o assombro doloroso que se apossara de mim e esclareceu-me com serenidade está observando André estes infelizes irmãos que nos não podem ver pela deplorável situação de embrutecimento e inferioridade estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais são famintos que causam piedade ou seja os espíritos eles estão tão inferiorizados que eles precisam ainda de material da vida da vida física o plasma a energia que sai do sangue dos animais abatidos porque todos nós temos uma energia vital eles chegaram a contar ali também que eles foram nesse matadouro para resgatar um espírito que uma pessoa tinha intercedido por esse espírito que havia se suicidado e esse espírito estava tão atordoado porque eles tinham retirado dele toda a energia vital e depois foram para esse matadouro sorver esses elementos vitais que ainda sobravam do sangue desses animais então a inferioridade ela leva a essa situação mesmo como Kardec falou aqui é o terceiro a terceira parte aqui do item 100 Kardec fala a importância dada aos bens materiais excita a cobiça a inveja o ciúme do que tem pouco contra o que tem muito da cobiça ao desejo de ter por qualquer preço que tem o vizinho o passo é simples daí ódios querelas processos guerras e todos os males criados pelo egoísmo então nós temos muitos exemplos de egoísmo graçando na nossa sociedade né nós temos aí movimentos intelectuais que tentam incentivar a derrocada das nossas famílias nós temos nós temos na própria instituição familiar muita indiferença egoísmo entre os cônjuges né o casamento nem sempre está baseado na harmonia nos direitos iguais entre os consortes né quantos casamentos aí nós vemos em que nós temos a prova de que ali não tem amor porque são raros os casos em que os espíritos são realmente almas que já vieram em muitas encarnações juntos e que estão muito afinados que realmente se amam a maioria dos casamentos no nosso planeta infelizmente ainda são daqueles que estão atrelados em laços de erros do passado e que vieram aqui pra tentar corrigir tudo isso juntos né e aí você percebe que eles não tem tolerância não tem uma fraternidade na convivência perdem a camaradagem o gosto de conversar né então esse resgate que que nós temos às vezes que passar com os nossos cônjuges ele seria resolvido de uma maneira muito mais fácil se nós não fôssemos egoístas né e a cobiça a inveja o ciúme todos nós temos provas de quantos crimes são cometidos por causa dessas características aí que nos afastam do bem nos afastam de Deus fazem com que nós tomemos decisões erradas né e muitos espíritos depois do desencarne percebem que perderam a sua oportunidade encarnatória por causa desse tipo de sentimento de característica e moral né então a melhor coisa que nós fazemos é realmente fugir de todos esses sentimentos e procurar aí uma maneira mais qualificada de viver com amor com compreensão fraternidade caridade humildade todas essas características que são incentivadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo e por todas as religiões mesmo as não cristãs nós podemos perceber que em todas há um fundo de moral que nós temos que compreender aqui agora o item 4 o item não há continuando aqui com a dúvida sobre o futuro o homem atormentado nesta vida pelos desgostos e pelo infortúnio apenas vê na morte o fim dos seus pesares e assim nada esperando acha racional abreviá-la suicidando-se desesperançado do futuro é natural que o homem sofra e desespere com as decepções que o oprimem os violentos abalos que sente repercutem no cérebro e são a fonte de grande parte dos casos de loucura sem a existência futura a vida terrena pontifica-se para o homem a coisa capital o objeto único das suas preocupações ao qual subordina tudo por isso quer gozar a todo custo não só dos bens materiais mas também das honras aspira a brilhar pôr-se acima dos outros eclipsar os vizinhos por seus faustos e posição daí a ambição desgovernada e a importância que dá aos títulos e a todos os enfeites da vaidade pelos quais é capaz de sacrificar a própria honra porque nada mais enxerga além a convicção da vida futura e das suas consequências muda-lhe completamente a ordem das ideias e lhe faz ver as coisas por outro prisma é um véu que se ergue descortinando-lhe imenso e esplêndido o horizonte em face a infinidade e grandeza da vida de além túmulo a vida terrena perde-se como um segundo na voragem dos séculos como o grão de areia ao lado de uma montanha tudo se apequena a mesquinha e ficamos pasmados de haver dado proeminência a coisas tão efêmeras e pueris daí em meio aos fatos da vida uma calma uma tranquilidade que já são uma felicidade comparando-se com as desordens e com os tormentos a que nos sujeitamos com o propósito de nos elevarmos acima dos outros daí também para as vicissitudes e desilusões uma indiferença que abstraindo todo motivo de desespero afasta os mais numerosos casos de loucura e desvia forçosamente o pensamento do suicídio com a convicção do futuro o homem aguarda e resigna-se sob a dúvida perde a paciência pois nada espera do presente o exemplo dos que viveram demonstrando que a soma da felicidade futura está na razão do progresso moral alcançado e do bem praticado na terra e que a soma das desgraças está na razão dos vícios e más ações produz enquanto estão bem convictos desta verdade uma tendência a sas natural para praticar o bem e evitar o mal quando a maior parte dos homens estiver convicta dessa ideia quando ela professar tais princípios e fazer o bem este triunfará sobre o mal aqui na terra os homens não mais molestar-se-ão uns aos outros regularão suas instituições sociais visando o bem de todos e não o proveito de poucos em uma palavra entenderão que a lei de caridade pregada pelo Cristo é a fonte da aventura até neste mundo e basearão as leis civis sobre a lei da caridade então aqui chama a atenção que o Kardec fala que a falta de perspectiva de uma vida futura leva ao suicídio e até à loucura e nós temos visto aí uma grande multidão de seres humanos que acabam com suas vidas diariamente e isso é uma coisa muito triste que nós devemos sempre tentar combater nós temos aí o CVV aqui no Brasil tem um trabalho tão maravilhoso voltado para essas pessoas que têm ideias suicidas nós temos meios de encaminhar essas pessoas para tratamentos psicológicos tratamentos psiquiátricos e mesmo para os centros espíritas porque quando uma pessoa está nesse estado é natural que ela fique obsediada por espíritos que têm as mesmas intenções que ela e às vezes essas pessoas sofrem tanto porque não acreditam no futuro não acreditam que haja um criador uma 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 força superior que trouxe todo o mundo não acredita que as coisas irão melhorar ela se prende naquele sofrimento momentâneo e não procura perceber que tem saídas que basta que ela comece a se espiritualizar sai um pouco daquela vida tão materializada que ela vai enxergar saídas vai enxergar a luz porque todos nós dispomos dessa luz está dentro de nós nós temos fagulhas fagulhas de Deus no nosso DNA porque foi ele que nos criou e ele está nos envolvendo todo momento ou seja não há motivo para tanto desânimo para tanta tristeza tanta desesperança a ponto de acabarmos com a nossa vida não é e isso são coisas assim que nós percebemos que quando nós temos uma convicção desse futuro nós aguardamos e nos resignamos né nos apoiamos em Deus para isso e quando nós temos dúvidas nós perdemos a paciência então por que não desenvolver a fé por que não buscar aumentar a nossa espiritualização né e isso nós sabemos que previne muito em muito o suicídio e alguns casos de loucura que são ligadas a esses sofrimentos espirituais das pessoas que são muito materialistas né os vícios e as más ações que nós possuímos elas levam sempre a resultados negativos sempre a desgraça e quando nós praticamos o bem sempre nós vamos ver que isso nos leva também a um lado positivo ou seja nós temos essa escolha Deus permitiu que nós tivéssemos o livre arbítrio e é nisso que nós temos que nos basear para vivermos procurarmos sempre os bons motivos para viver que são todas as bem-aventuranças que Jesus nos trouxe desenvolvendo aquelas qualidades morais que nós precisamos para manter o nosso espírito livre desse desânimo dessa tristeza que podem nos levar a perder até a nossa vida física e Kardec é esperançoso ele fala que aos poucos as pessoas vão entender que a caridade a lei maior pregada pelo Cristo ela vai ser base para as nossas leis civis e nós percebemos que hoje já existem muitas leis voltadas a essa caridade percebemos até aí esse auxílio emergencial que foi dado àquelas pessoas que estão passando por tantas dificuldades nesse momento da crise do coronavírus não puderam trabalhar tiveram uma falta de recursos às vezes até para comer e as leis estão já chegando nesse ponto ele falou isso no século 19 e nós podemos perceber que ainda hoje já se faz verdadeira essa afirmação de Kardec agora eu vou para a quinta parte a comprovação da existência do mundo espiritual que nos rodeia e da sua ação sobre o mundo corporal é a revelação de uma das potências da natureza e consequentemente a chave de numeráveis fenômenos até agora incompreendidos tanto na ordem física quanto na moral quando a ciência importar-se com essa nova força até os dias de hoje ignorada retificará um número incontável de erros vindos de atribuir-se tudo a uma única causa a matéria a verificação dessa nova causa nos fenômenos da natureza será uma alavanca para o progresso e causará o mesmo efeito que a de qualquer outro novo agente auxiliada pela lei espírita o horizonte da ciência se alargará como se alargou com o auxílio da lei da gravitação quando do cimo de suas cátedras os sábios proclamarem a existência do mundo espiritual e a sua participação nos fenômenos da vida infundirão no seio da mocidade o contraveneno das ideias materialistas em lugar de predisporem a negação do futuro nas lições de filosofia clássica os professores ensinam a existência da alma e de seus atributos segundo as várias escolas mas sem provas materiais não parece incongruência que quando se lhes fornece as provas que não possuíam eles as repilam e as taxas de superstições não equivalerá tanto como declarar aos seus alunos nós vos ensinamos a existência da alma mas tal ensino não se assenta em prova alguma quando um sábio emite uma hipótese sobre algum ponto da ciência procura com empenho e cole com alegria quanto lhe possa demonstrar a verdade dessa hipótese como pois um professor de filosofia cujo dever é provar aos seus discípulos que tem uma alma despreza os meios de lhes facultar disso uma patente demonstração então aqui o Kardec ele fala muito sobre essa prova né do a prova do nosso da nossa existência espiritual e como o espírito ele é mesmo a força uma força da natureza aqui na introdução do livro dos espíritos ele também menciona isso no item 6 ele fala que os espíritos exercem uma ação ininterrupta sobre o mundo moral inclusive sobre o mundo físico eles agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza causa eficaz de uma grande quantidade de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados o que só encontra uma solução racional no espiritismo então vocês percebem pelos exemplos que eu trouxe hoje que pelos exemplos que eu trouxe hoje vocês podem perceber que os espíritos interferem e muito na nossa vida espiritual nós temos não é só uma filosofia materialista nós temos também uma filosofia espiritualista já anterior a Kardec que vinham trazendo essa certeza do espírito Patão Sócrates Leibniz A ciência como eu falei antes ela não é apenas aquilo que é material que se vê que se toca a física clássica por exemplo hoje ela tem uma vertente que é a física quântica que trabalha com invisível a olhos nus falando de humanos compostos de matéria e energia de interligação entre tudo e todos etc então nós tivemos inúmeros estudiosos como William Crocs Ernesto Bozzano Alexandre Aksakoff Paul Gipier César Lombroso Charles Richer e Alexis Carrel esses dois últimos nobéis de medicina foram alguns que encontraram evidências fortes sobre a existência de um mundo invisível ainda pouco explorado aí pela ciência que menos pesquisa mais por medo e preconceito do que por uma questão aí de crenças né então como nós podemos perceber a ciência hoje já está em busca de provas materiais e os cientistas aos poucos eles vão encontrar e vão chegar a ensinar nas escolas sobre a existência da alma assim como uma parte da nossa vida aqui na terra né vão compreender todos esses princípios espirituais que a doutrina espírita nos traz né então vai ser uma maravilha pra nós né que somos espíritas porque até hoje ainda tem muitas pessoas que nos consideram loucos né por acreditarmos nessas coisas e um dia nós teremos essa recompensa com essas provas de tantas pessoas que pelo mundo estão buscando tudo isso amigos por hoje é só não dá tempo de entrar no item 101 fica para semana que vem espero ver vocês semana que vem para continuarmos o estudo do livro aqui ok vamos então fazer uma prece para encerrar o programa pai amado querido amigo e mestre Jesus amigos da espiritualidade agradecemos por esta oportunidade de estudo pedimos que abençoe a todas as pessoas que estiveram conosco pelo facebook pelo youtube também pela rádio SEAC de Bauru que essas pessoas possam se interessar pelo estudo da doutrina e cada vez mais conhecerem as verdades espirituais Senhor que nos ajudará tanto nesta vida material como na nossa passagem para o mundo espiritual muito obrigada e que assim seja graças a Deus amigos convido vocês também a assistirem os demais programas que passam atualmente apenas virtualmente né pela rádio SEAC pelo facebook youtube as palestras os demais programas que são trazidos para vocês e sempre acompanhem para darem um incentivo para que as pessoas continuem trazendo conteúdos para vocês muito obrigada fiquem com Deus até semana que vem para vocês e o o o o Obrigado.